Olá Helper, professor Denis da área e hoje eu vou contar pra você, opa, tem a mesa aqui, eu vou contar pra você uma coisa que sempre me perguntam aqui, a galera sempre pergunta pra mim, professor, como que foi o seu primeiro dia de aula? Como que foi? Foi legal, professor, sua primeira aula de cálculo? Porque eu tô aqui e eu tô me sentindo mal, ruim, ruim, ruim. Então eu vou te explicar como que foi a minha primeira aula de cálculo, pra você tirar essa coisa da cabeça, de achar que professor é gênio, pra você parar de ficar achando que, nossa, esse cara sabe demais, eu nunca vou ser igual a ele, 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 eu nunca, eu sou muito ruim, muito, para, para. Cara, quando eu entrei na faculdade, eu tinha, tenho né, dois filhos, dois, não era um, dois, dois. Minha filha tinha um ano, meu filho tinha três, certo? Dois, um casal, tá? E eu tinha 27 anos, acho que há 27, 28 anos, quando eu fui fazer o meu curso. Pela segunda vez, a primeira vez eu nem considero que em menos de um mês eu parei, devido à gravidez da minha esposa e tal, então eu vou considerar a segunda vez, tá? Primeira vez eu comecei, me matriculei, descobri que a minha esposa estava grávida, estudei um mês e parei, tá? Então eu vou considerar a segunda vez, que a primeira eu nem lembro. É o seguinte, primeira aula minha foi uma aula de física, física, movimento retilíneo uniforme. Aí o professor pôs uma equação, S igual S zero mais VT, espaço inicial, velocidade, tempo, depois que já começou a falar de aceleração, eu não entendia nada, absolutamente nada. Eu era ruim, ruim, muito ruim. Ah, professor, mas como assim? É muito ruim, eu sou normal, cara, fiz filho, fiz filho, eu sou normal. Muito ruim. Eu não sabia nada, gente, de verdade. E no final da aula, entre o meio e o final, o professor começou a perguntar, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? E eu olhava ao redor, ninguém falava nada, ninguém. Eu não entendia nada e ninguém falava nada. Eu falava, nossa, todo mundo entendeu, cara. Todo mundo entendeu, eu não entendi nada, só eu que sou assim, só eu. Isso foi a primeira aula, foi a segunda aula. E aí eu comecei a estudar, comprei o livro que o professor indicou, não deu certo, até que eu fui atrás. Lá, os livros do ensino fundamental, ensino médio, matemática básica, essas coisas todas, consegui aprender. Mas, enfim, falando da primeira aula, a minha primeira aula foi péssima. Eu não entendia nada, eu não sabia nada, só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu não ia desistir. Desistir não era uma opção pra mim. E é isso que você tem que colocar na sua. Se você tá chegando na faculdade e você não entendeu nada, a sua primeira aula foi uma merda, tá? Você tá viajando na sala de aula, não fica aí, ah, isso não é pra mim, ah, não sei o que. Para com isso, cara. Se é seu desejo, se é seu sonho, corre atrás, batalha que você vai conseguir, tá? Eu já falei nos outros vídeos, vou repetir novamente, que tem um link pra um curso de matemática gratuito. Matemática básica, tem limites também, tem parte de cálculo, limites, tem derivadas, então acessa aí, bit.ly barra help traço grátis, ou vai no site da help, helpengenharia.com, lá tem cursos gratuitos, você vai acessar os cursos, tá? Não esquece de pedir a lista por esse WhatsApp que tá aqui, ó, ó. Esse WhatsApp, pede a lista de exercício, é só você mandar um WhatsApp, quer a lista de exercício e tal, tá? E faz a lista de exercício, faz, coloca a sua dúvida na plataforma que eu vou responder pra você. Não paga nada, tá? Não paga nada. Mas começa, corre atrás. Não adianta, não é sentado assistindo série da Netflix que vai mudar a tua vida. Não é você fazendo maratona de série que você vai aprender matemática que vai aprender seu professor de física, certo? A minha primeira aula foi uma bosta, mas só mudou porque eu fui atrás. Corre atrás que você também vai conseguir. E se precisar de mim, eu tô aqui pra te ajudar. Um abraço.